Eu tô bem, produção? Produção! Dá uma olhadinha se eu tô bem, a gente tá bem? Tá ok? Pathy! Por favor! Pathy, dá uma olhadinha se não borrou, não? Oi, gente! Trocando tudo em mim, eu tô com a Maruzela! Até que enfim, estou aqui! Eu estou aqui! Estália! Eu! Em carne e osso! A gente pediu muito, né? Vocês queriam muito, então aqui está ela. E hoje a gente vai começar com o pingue-pongue da Nike. Você sabe como é que funciona? Sim! É uma palavra ou poucas palavras por pergunta mais objetiva possível. Comida que você mais ama? Suco verde. O que você tem mais medo? Ih, medo do medo. E o último livro que você leu? Entre o Sonho e o Poder. Eu vou ter que perguntar. É sobre o quê? É sobre política, sobre como a esquerda se formou no Brasil. É um livro do Genuíno. Gente, que legal! Manu também é política. É um livro muito interessante. Muito interessante. Característica mais importante em uma mulher? Força. E característica mais importante em um homem? Delicadeza. Olha! Bom humor! Bom humor é ótimo. Mas interessante que é antagônico, né? Na mulher a força e no homem a delicadeza, né? Que em geral é da mulher que é legal. É, porque talvez a gente não esteja acostumado socialmente com homens delicados, né? E às vezes faz falta, né? É, exatamente. É verdade. Abençoe o feminino que há em você, né? Com quem você sonharia em trabalhar? Você vai se identificar. É um sonho possível. Acredito. Se Deus quiser. Vamos sonhar próximo, só agora. André Fazlene. Muito! André! A gente vai ter que te mandar esse link. A gente vai ter que te mandar esse link. Ele é um professor da nossa, da universidade onde a gente se formou. E ele é... Sensacional. Incrível. Um diretor maravilhoso. Qual é a maior qualidade sua? Minha maior qualidade? Difícil, né? A gente enaltecer uma qualidade própria. Mas acho que eu sou dedicada. Sou dedicada ao meu trabalho, sou dedicada aos meus amigos, sou dedicada à minha família. E maior defeito? Maior defeito? Insegurança. E é terrível também. Uma mania. Mania? Eu tenho mania de fazer pilates, por exemplo. É meu hobby. Ai, essa é uma mania boa, né? A gente pode seguir o exemplo dela. Mas eu tenho manias ruins também. Sou bagunceira. Mania de fazer bagunça. Mania de não botar as coisas no lugar de volta. Deixa espalhado? É. Como é que fica a sua casa? Respondido. Fica da missão. O que você não gosta muito no seu corpo? Ah, sei lá. Acho que eu não gosto da minha bunda. Podia ter mais bunda, podia ter mais cintura. Tinha uma época que eu detestava o meu pé. Sério? Eu detestava o meu pé, não podia usar a sandália aberta, viver no verão. Tinha outra época que eu detestava as minhas pernas. Ai, a gente é de ano. Eu ia na padaria da esquina se não botasse calçadinhas, um calor, uma coisa horrorosa. Ah, porque era muito fina a pele quando eu era pré-adolescente. Ai, ainda bem passou. Passou. Hoje em dia adoro. Eu sou super satisfeita, assim. Não que eu me ache, mas estou satisfeita vivendo em paz com o coro pink que me coube. Que bom. E o que você mais gosta? Eu gosto, o que eu mais gosto é o meu pé, porque ele me leva para os lugares que eu quero. A mobilidade, é ótimo. Peraí, energia. Gente, desculpa, eu tenho que atender o telefone. Opa, fala. André, amor, ou... Opa, isso vai, né? Vai estar no meu pé, mas vai. Então, o que ela está ali eu vou falando? Na verdade, acho que se eu perder uma parte do meu corpo, que eu gosto mesmo, seria a minha pele. Eu acho que a minha pele é especial. A gente ia fazer esse papo tomando escovejo, mas ela esqueceu na geladeira. E o André está vindo trazer as comidas. Cheguei à conclusão aqui que eu gosto muito da minha pele. É? Acho que ele é ótimo. A minha pele tem uma coisinha, né? Cadê o ping pong? Ih, é pong, hein? É pong. Será que gravou? Você falou da sua pele também. Falei, falei da pele. Ai, que pele. E a pele dela, gente, realmente amacia o rosto dela. Vocês não tem na sua pele desse jeito. Ai, gente. É verdade. É vizinha de pêssego de verdade. Isso sempre chamou a atenção. É lindo. Qual é a sua maior tesoura? Minha avó. Ai, que linda. Ela vai direto lá para o Supervídeo, né? Eu vi foto. Gente, é demais. Não posso mostrar assim em grande escala, senão ela fica muito chateada comigo. Mas quem conhece sabe. Muito bonitinha, muito. E uma palavra sobre você. Se tivesse que dizer uma só coisa para te definir. Mas limita, né? Você diria o que sobre você? Eu? Eu acho que eu diria determinada. Assim. Mas teria que pensar melhor. Eu diria que você é determinada. Eu acho que, assim, por hora, nesse momento, eu vou dizer que eu sou uma mulher de sorte. Ai, que lindo. Muito bom. E se você fosse um personagem, uma personagem da Disney, qual você seria? Eu acho que se eu fosse um personagem da Disney, eu seria o Pluto. Ai, gente. É o Pluto. Ele é companheiro. E aí está banado. Isso aí. O Pluto é ótimo. Gato ou cachorro? Cachorro. Twitter ou Facebook? É, Face de Face. Face de Face. Muito melhor. Praia ou Serra? Eu adoro praia, mas adoro Serra. Depende da estação do ano, né? É. Os dois, né? E sushi ou churrasco? Eu sou gaúcha, né? Então eu não dispenso um bom churrasco. E o bom churrasco pra mim é aquele que geralmente é feito na churrasqueira da tua casa que teu pai tá assando, né? Você me convida pra nossa casa, o pai tá assando no churrasco. Ou o meu na minha casa, enfim. Adoro ir ao japonês e ao mesmo tempo quase virei vegetariana. Ih, difícil. Então é difícil falar sobre isso. Mas eu tento diminuir o consumo de carne ao máximo. Quando eu tô no sul, eu esqueço que eu tô tentando diminuir o consumo de carne ao máximo. É difícil. E eu entro na rotina lá. Entre as duas eu tomaria um disco verde, né? É, pronto. Entre o japonês e o churrasco. Qual seria o seu maior sonho? Sonho é delicado, né? E é grande, né? Assim, é difícil pensar em sonho. É viver sempre da minha profissão, sabe? E sempre trilhar o meu caminho com as minhas escolhas e que isso sempre seja produtivo pra mim. Que eu chegue sempre a lugares que me levem a outros lugares. Porque a profissão, às vezes, não é tão fácil. Em geral, não é tão fácil viver da profissão como artista. Seja artista plástico, cantor. Eu acho que qualquer profissão é difícil, né? E a gente vive meio que uma era frila pra qualquer profissão. Então, acho que a coisa é competitiva igual pra todo mundo. Tá todo mundo nesse mesmo barco aí. Mas, enfim, você poder fazer a sua vida a partir daquilo que você escolheu, né? Daquilo que te dá prazer. É maravilhoso. É, uma vez. Uma vez eu li... Eu era um fotógrafo. Esqueci o nome dele, mas a única coisa que eu li faz muito tempo. É ele falando sobre ele ter a melhor profissão do mundo. Porque ele trabalhava com aquilo que ele queria fazer quando se aposentasse. Uau! Que era a fotografia. Quando eu não tiver nada pra fazer, é isso que eu gostaria de estar fazendo. É, o sonho como atriz meu também, eu acho que seria nunca me aposentar. Poder sempre fazer o que eu amo. Porque quando você faz o que eu, você não quer parar. Você não tem porque, ah, agora chega, eu quero descansar. Não! Eu quero fazer pra sempre. Exatamente. Exatamente. E se você tivesse um superpoder, qual seria? Eu entrava nos editais e aprovava todos os projetos dos meus amigos. Eu voava, eu acho. Ah, esse voar é muito incrível. Já pensou? E a Lissa também ia agora rapidinho voando e voltava. Daqui a pouco chega a Manu pela janela. É! Vamos gravar, vamos gravar, né? É pro canal! É isso, gente. Foi hoje o Ping Pong com a Manu. Deixem aqui embaixo comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Qualquer coisa, deixem perguntas pra Manu, que ela entra lá e comenta também. E é isso. A gente se vê em breve com o suco verde da Manu. Beijo, galera. Beijo! Até mais.